O que que é? Ah, tá bom, Dorothy. Vamos lá. O que que você precisa pra tomar banho? Boa pergunta, Dorothy. Vamos perguntar ao Sr. Nunes. Sr. Nunes! Sr. Nunes! Ai, Elmo, Elmo, Elmo tá com dó, dó. Ah, tá bom. Ah, obrigado, Sr. Nunes. O totói do Elmo assim tá bem melhor. Sr. Nunes, a Dorothy tem uma pergunta. O que você precisa pra tomar um banho? Ah, e tá cheia de água. Ah, que legal. A banheira tá prontinha pro banho. E aí, do que que você precisa pra tomar um banho, Sr. Nunes? Você precisa pegar uma roupa limpa. Não, isso são esquis. Ah, Sr. Nunes. Não, Sr. Nunes. O senhor não pode tomar um banho assim. Sr. Nunes, para. Não, não, isso não vai caber. Sr. Nunes. Isso é para esquiar. Esquis são pra neve. Você não usa no banho. Você precisa de esquis pra esquiar. Do que que você precisa pra tomar banho, Sr. Nunes? Tente de novo, Sr. Nunes. O que é isso? Eu acho que é pra nadar. É como um mar. Não vai dar o senhor. Não vai dar o senhor. Você não usa isso quando toma banho. Você toma banho para se lavar e ficar limpo. Muito bem, Sr. Nunes. É isso! Bom trabalho, Sr. Nunes. Você precisa de sabonete pra ficar limpinho. Ele tem uma toalha. Pra se secar, né? O que que é isso, Sr. Nunes? O que que é isso aí? É uma escova para as costas. Assim ele pode lavar as costas. Isso é bom. É disso que você precisa pra tomar banho. Sr. Nunes, o que que você tá fazendo? Por que ele está colocando essa toca? É parado molhar o cabelo. Sr. Nunes! Ai, ai, ai. Não! Sr. Nunes! Suas roupas! Suas roupas, Sr. Nunes! Não pode ficar de roupa! Você precisa tirar suas roupas. Sr. Nunes, você ainda tá vestido. Ele está todo molhado. Você tem que tirar toda a roupa pra tomar banho. Mas, Sr. Nunes... Nunes, bobo! Ai, está todo molhado. Ai, o Sr. Nunes deu um banho nas roupas dele. Uma... Duas... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Três... Sete... Oito... Oito... Nove... Dez... Onze... Dois... Dois... Treze... Quatorze... Quince... Dez... Dois... 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 Tchau.